O que é a situação do projeto do time, o que foi agora nessa Série B, o que foi no trabalho em todo e o que é nos próximos anos, na temporada? Boa noite a todos. Pessoal, acho que o Maringá Futebol Clube já ganhou bastante maturidade, vocês que acompanham bem de perto puderam ver a evolução que a gente teve aí na execução do ano de 2022 e agora no ano de 2023. É claro que nosso principal indicador de sucesso e nosso maior desejo é passar para a elite do futebol nacional e, pela nossa visão, a Série C, que acaba tendo uma regra diferente de acesso às essências e que permite o time ter uma continuidade em alta. Então, acreditamos que o nosso projeto é para estar na Série C. Mas assim, fomos eliminados, não esperávamos por isso, por óbvio, que na diretoria a gente nunca tem um clima de já ganhou, cada jogo é jogado, mas temos convicção que a gente tinha uma superioridade pelo fator casa, pelo elenco. É, pelo começo do jogo principalmente. Enfim, a vitória não veio, o acesso não veio e eu acho que uma das vantagens do grande projeto que a gente montou é que uma derrota dessa, uma eliminação dessa, não abala o nosso projeto a longo prazo. A gente continua muito feliz pelo ano, pelas premiações alcançadas, pelo desempenho no Paranaense, pelo desempenho na Copa do Brasil, por tudo que a gente conseguiu construir de sócio-torcedor, tudo que a gente conseguiu construir de patrocinador, foi o nosso recorde, o dobro do ano passado, em captação de patrocínio, tudo que a gente conseguiu construir de energia de estádio, dias de evento, engajamento da torcida, em venda de camisa, em venda de produto. O Maringa Futebol Clube está crescendo e falando do esporte, a construção da nossa Sub-15 esse ano, o avanço do Sub-20, mais um ano, brigando na terceira fase, buscando novamente a vaga da Copinha São Paulo, acabou de acontecer a eliminação, é doloroso para a gente, ainda é difícil falar sobre isso, mas eu acho que nós, como gestores, temos que sempre olhar o todo, temos que olhar tudo o que a gente está construindo, tudo o que a gente pode evoluir para os outros anos, hoje o Brasil sabe quem é o Maringa Futebol Clube, nós temos um respeito, um prestígio, claro, não estou aqui viajando e falar nada acima do que a gente conquistou, mas nós temos um time para torcer, um time para acreditar, a cidade tem um time para torcer, nós temos uma categoria de base, e assim a gente vai seguir, a gente estava muito confiante nesse acesso nesse ano, tenho que confessar isso, mas o trabalho não vai parar, eu acho que a gente está numa constância, uma continuidade, e é isso que a gente pretende fazer, continuar fazendo um bom futebol, um futebol profissional, um futebol organizado, do nível que a nossa cidade merece, e do nível que a gente conseguiu construir ao longo desses quase sete anos de projeto, então introduzir acho que é isso. Vamos fazer quatro perguntas só, acho que eu introduziu, acho que é basicamente o que você, o que você tem que passar, depois a gente vai ter o castigo, vai ter o Denso aqui também, daí a gente fala mais um pouco, mais esse caminho da proteção, pode ser? Pode ser? Está ouvindo? Sim. Se você também estiver, né? Quer fazer? Bom, acho que com o Jão aqui, acho que a pergunta eu faço para o Castilho, faço para o Jão agora, só venho agradecer de verdade, cara, porque a imprensa também sobreviveu isso, né, do trabalho que vocês fazem, o trabalho é bem feito, não é porque perdeu, viveu os pênaltis, que deixei de ser, que tem que mudar, fazer tudo, mas, assim, eu acho que o Jão e o Marigai do Flamengo aqui tem que caminhar junto, cara, porque, pô, esse ano foi sensacional, sensacional, esse ano a gente cobriu o Palco do Brasil, o Mundo Marigai do Flamengo esse ano, cara, o Paranaense chegando, sem final, até a Flamengo, pô, isso aí eu não me sinto na obrigação de criticar ninguém agora, só eles, agradecer mil, por todo o trabalho que vocês fazem, e dizer que eu acho que estamos juntos. Obrigado. Realmente é muito doloroso aí, mas agradeço aí, eu acho que essa confiança que da vez mais a gente está tendo, da imprensa, da torcida, é um dos nossos pontos de motivação, continuar trabalhando. Beleza, primeiro, João, primeiro eu queria que o torcedor do Marigai do Flamengo declarava, acho que é, acho que quando o jornalista ou o cronista declara o torcedor do Flamengo, ele realmente segue esse jogo, ele vai ser um time, uma cidade, e primeiro eu queria agradecer o projeto Marigai do Flamengo, que vocês, acredito, que vocês desenvolvem, e por mais doída que seja essa derrota de ouro, eu vejo que ela vem muito para fortalecer, para fortalecer e deixar o projeto Marigai do Flamengo, no caso, ainda mais experiente. João, eu queria que você fizesse um balanço na temporada 2023, que é uma temporada de realização de sonhos, a temporada onde o mais otimista, o torcedor do Marigai sequer sonhava, ano passado, de poder ir para o Maracanã, poder jogar no Maracanã, chegar com o time sempre no top 4, top 3 até do Paranaense, chegar numa série desde que é o Brato Brasileiro, um brigador do elenco competitivo, que não merecia ter se vindo. Eu queria que você fizesse uma análise de como foi a temporada 2023 do Marigai do Flamengo. Olha, Lázio, primeiro obrigado pelo seu apoio. Eu acho que a temporada foi boa, né? Como eu já falei, a gente tem que olhar o todo. Foi uma temporada que a gente conseguiu crescer muito, crescer muito como projeto, crescer muito como cidade. Eu acho que nós alcançamos primeiramente o nosso objetivo, né? De captação de receitas, que isso é importante, né? As pessoas às vezes falam que, eu falo muito dessa área de extracampo, né? Mas é claro que nós, como gestores, é nisso que nós temos que pensar. Tivemos uma captação de receita com o dobro do ano anterior. Tivemos uma terceira maior média de público de novo do Paranaense. Alcançamos nosso objetivo no Paranaense, que era chegar na semifinal e conseguir, consequentemente, as vagas da Copa do Brasil da Série D do ano que vem, garantindo um calendário de novo. E, certamente, vamos entrar no ano de 2023 com muito mais responsabilidade do que a gente entrou no ano de 2024. Então, com muito mais responsabilidade do que a gente entrou no ano de 2023. Copa do Brasil, nós tínhamos uma meta de chegar na terceira fase. Chegamos com o adicional aí de pegar o Flamengo e o mais adicional ainda de a gente conseguir ganhar do Flamengo o primeiro jogo em casa, aquele jogo memorável. Tivemos uma Série D, primeiro turno, muito aquém do que a gente esperava, muito aquém mesmo, porque não montamos o elenco para fazer sete pontos em sete jogos, mas tivemos o segundo turno de recuperação muito satisfatório, né? Com 14 pontos em sete jogos. 17 pontos em sete jogos. Isso, né? 17 pontos em sete jogos. Mas é o mata-mata, né, gente? O mata-mata, ele é isso, né? O mata-mata a gente já todo ano vê muitos absurdos acontecerem. Não quero dizer nenhum demérito da equipe do Camboriú, que tem o seu mérito total, vieram aqui, conseguiram o empate, conseguiram ganhar nos pênaltis. Mas é um jogo, claro que estava com maior chance, né? Estava mais favorável para nós. Enfim, é isso, né? Acho que não pode resumir o nosso ano isso. Mas é um balanço, eu acho que é positivo, né? É difícil falar que balança é positivo com uma eliminação dessa, dessa maneira. É difícil falar isso, ainda mais hoje, né? Mas é isso, acho que para o ano que vem como nós vamos entrar? Nós vamos entrar com mais patrocínio, com mais organização, com mais propriedade de elenco, né? Com mais um ano de base. Então nós vamos avançar, não podemos parar, né? Vamos poder parar. Essa não foi a última vez que o Maringá nos entristeceu, que nos fez chorar. E é isso, futebol é isso, cara. Eu acho que quem não está disposto a viver isso, não tem o que fazer futebol.